Manhã Meu dia feliz Que chegou O sol ou o céu surgiu Em cada cordeiro Volto ao sonho Ao coração E depois De este dia Feliz Não sei Se outro dia Verá Vindo Nossa mania Tão Vindo Final Mania De carnaval De carnaval 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 Coração Alegría Tempo De carnaval E o carnaval Tão De carnaval Tempo E tempo Tempo De carnaval De carnaval Já, e desde que eu sempre sempre tivemos uma coisa como Sezucht com esse país, com lanchas melodias e com os ritmos e agora eu tenho um outro motivo, um outro motivo e isso foi Maria Britannia, live, erlebendo e todos os dias, e eu deixo a carta estar em meu nome E na noite do Conzerto, chegou alguém para mim e disse, Maria, nós estamos em sua carteira em sua carteira. E agora está se achando, não só eu, que eu tenho sempre ouvido a música, mas também mais, 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 como uma filha em nosso país. E ela disse, quando ela disse, nós todos nós estamos em sua carteira. E então ela me deu para mim, e, em sua carteira em sua carteira, em uma favela. E depois, agora, agora eu realmente, eu sou uma especialista em sua carteira, e, naja, da singe eu, um de forma, um de fora, um de fora, um de fora...